Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, tomei conhecimento de uma notícia muito triste, a qual foi divulgada pelo Globo Esporte, onde a premiação do Vasco da Gama, a verba da premiação do Campeonato Brasileiro, será bloqueada. Cerca de 15 milhões que o Vasco tem para poder receber. Por que vai ser bloqueado? O Vasco tem dívidas fiscais com o governo federal. Problemas na fazenda pública, ou seja, o Vasco não paga imposto, não recolhe imposto, dá esses tipos de problemas. Eu tenho dito aqui, a gente precisa fiscalizar o que acontece dentro do Vasco da Gama. A maioria das pessoas me interpretaram mal. Se não houver fiscalização, vai entrar Campello, como se já passou Eurico Miranda, como se já passou Roberto Dinamite, e todo mundo levando dinheiro do Vasco, e a gente não sabe para onde vai o dinheiro do Vasco. Ninguém sabe. O Vasco está devendo cerca de 22 milhões à fazenda. O Vasco fez um parcelamento em dezembro de 2018. O senhor Alexandre Campello, ele parcelou essa dívida em 60 vezes de 370 mil reais, e só foi paga uma parcela. Pasmem os senhores. Ou seja, o Vasco com problema fiscal não tem as certidões positivas com efeito de negativas. O Vasco até hoje não conseguiu pegar o valor da última parcela da Caixa Econômica Federal. Ou seja, o ocorrido vai impactar diretamente no ano de 2020 do Vasco da Gama. Os funcionários estavam esperando a verba desta premiação, os atletas também, e o Vanderlei Luxemburgo principalmente. Luxemburgo falou que só assinaria com o Vasco da Gama se 2019 tivesse rigorosamente acertado. Agora, com esse valor bloqueado, como o Vasco vai se planejar para 2020? E futebol é até secundário. Como que fica a situação dos funcionários do Vasco da Gama? Eu falei há umas semanas atrás para o Mário Coelho, que tem um canal grande, mandei um recado para esse Dieguinho, que me interpretou mal, me chamou de Pela Sapa, lá para o Machão da Gama, para o meu amigo Tihú, para tantos outros aí, o campista, pessoas que são influentes dentro do YouTube, para a gente se reunir e fazer um protesto. Para a gente saber aonde está sendo colocado o dinheiro do Vasco da Gama. Mas não, é tudo assim, ó. Braço cruzado, todo mundo pegando onda, estou falando, todo mundo pegando onda com essa situação. de associação e massa. E, ó. Pior. O Vasco tem sério risco de sair do Profute. O Vasco não paga o Profute desde fevereiro. E eu estou alertando aqui. Isso é inadmissível. O que está acontecendo dentro do Vasco, eu vou dar um exemplo aqui. É igual aquele cara que mora de aluguel, está com duas contas atrasadas de luz e compra uma televisão Full HD. Ou seja, quer reforma de São Januário, quer fazer CT, mas não arca com os compromissos. Não paga funcionário, não paga fornecedor, não paga ninguém. Como é que fica? Como que fica? Aonde que está a responsabilidade administrativa desses caras? Aonde que está? Agora, vocês que estão aí reescrevendo a história do Vasco da Gama, vocês sabem o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que fazer vaquinha para poder comprar o barulho lá do Campello. Vocês tinham que fazer vaquinha para poder ajudar, como vocês pedem aí, campanha, associação e massa, para poder ajudar os funcionários do Vasco. Porque se o jurídico do Vasco não conseguir embargar essa execução, 22 milhões de reais, como que ficam os funcionários do Vasco da Gama para 2019 e para 2020? Está chegando Natal. E a tendência é que vire uma bola de neve. Por quê? Tem o mês de dezembro, 13º, e como fica? E muita gente brincando de Vasco da Gama, vendendo sonhos. E todo mundo que fala assim, Alexandre, você é pessimista. Não é, é realidade. O Vasco tem problemas hoje na justiça federal. O Vasco não tem essas certidões positivas com efeito de negativas. Não consegue verba de esportes amadores, porque não tem. É só dívida fiscal. O Vasco tem problema na esfera civil e na esfera trabalhista. E se não abrir o olho, vai perder esse ato trabalhista. Vai perder. Porque esse ato trabalhista tem que ser pago todo mês. 2 milhões tem que ser destinado lá para a justiça do trabalho para não penhorar a renda do Vasco da Gama. E se não abrir o olho, agem na surdina, porque os credores estão vendo que está entrando dinheiro no Vasco da Gama. Se bobear esse negócio aí de associação em massa, fazem sem planejamento, sem escrutura, vai ser para poder pagar credor. Não vai ser para poder pagar salário, não. Porque tratam o Vasco como se não tivesse dívida, como se não tivesse imposto para pagar, nem nada disso. Então é hora de cobrança, é hora de agir sério e parar de meninice. porque ou vivem de Vasco da Gama ou colocam a cara a tapa para vir aqui defender essa Cruz de Malta. Tá? E falar para você, para esse tal de Dieguinho aí, é até bom esse assunto surgir. A gente defende o Vasco da Gama não é simulando o choro aqui no YouTube, não. A gente defende o Vasco da Gama é dando assistência lá para os funcionários. Porque o que vocês fazem, a maioria de vocês, é uma puta de uma demagogia. Sabe por quê? Os funcionários do Vasco ficaram 24 meses com salário atrasado, vocês não deram 10 centavos. Tá? E um de vocês, que eu não vou citar o nome aqui, eu estou esperando até agora para a gente poder levar cesta básica lá para os funcionários do Vasco. que não foi levar. Quem é, sabe o que eu estou falando. Então, ou vocês acordam, ajudam o Vasco de verdade, ou vai ficar nisso aí. Evidente, vocês não têm obrigação de se expor. Né? Poucos se expõem. Poucos. Mas está dado o recado aqui. Eu espero que o jurídico do Vasco da Gama trabalhe para reverter essa situação. Porque, ó, funcionário vai ter problema aí. Planejamento do Vasco da Gama, se isso acontecer para 2020, esquece. Porque vai ser um time tão pior quanto esse aí. E não é pessimismo, é realidade. A matéria está lá no Globo Esporte, vocês leem e tirem as conclusões de vocês. Vamos parar de brincar de Vasco da Gama, arregaçar as mangas e efetivamente fiscalizar. Porque o Ministério Público tem que entrar em São Januário para saber o que está acontecendo com o dinheiro do Vasco da Gama. Vasco, neles, estamos juntos. Valeu.